Novos empreendimentos foram incluídos no programa de parcerias de investimentos, o PPI. A medida é uma forma de atrair mais recursos para a infraestrutura, como ferrovias e portos, por meio da iniciativa privada. Entre as novidades aprovadas na última reunião do Conselho do PPI, estão novos leilões de energia e a concessão de rodovias. Entre os novos projetos que passam a fazer parte do programa de parcerias de investimentos, o PPI, estão a concessão ou venda de 205 armazéns e imóveis da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento e três leilões de geração da chamada Energia Nova, de usinas que ainda serão construídas. Todo leilão, sobretudo de Energia Nova, busca atender três grandes aspectos. E quais são esses aspectos? Primeiro, de segurança energética. Segundo, previsibilidade. E terceiro, crescimento. No setor portuário, o PPI qualificou o projeto para a concessão de canal de acesso aquaviário do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, no Paraná. Também está prevista a concessão de seis rodovias, com destaque para a Via Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo. Ao todo, 103 ativos devem ser levados para leilões e projetos de concessão à iniciativa privada ainda este ano, com expectativa de gerar mais de 445 bilhões de reais em investimentos. A gente aprova que hoje é a modalidade de leilão, o prazo da concessão, como é que vai ser definida essa questão da tarifa e da outorga, um leilão híbrido. Também foram aprovadas as condições para a desestatização da Empresa Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, a CEASA Minas, com leilão programado para novembro deste ano.